Não é a vida que nos muda, somos nós que mudamos em cada decisão que tomamos. Pensava que o meu papel na vida era ser diretora-geral de uma instituição financeira. Corta! Até começar a realizar o filme da minha vida. Comecei como técnica, acabei como diretora-geral, mas a minha ambição não era só profissional, também era pessoal. E aí percebi que aquele enredo já não fazia parte do meu caminho. Desde pequena, que filmava e editava com o meu pai. Isso mudou o rumo da minha história. Investi em mim e na minha paixão de criança. E foi aí que decidi dar o passo em frente. Tornei-me realizadora das minhas próprias ideias. Hoje, tenho a Smile Stories e transformo histórias em sorrisos. Nós somos os atores principais da nossa vida e o meu papel é atrás da câmera. Eu sou a Carolina Monteverde e dei o passo em frente. Eu sou a Carolina Monteverde e dei o passo em frente. Eu sou a Carolina Monteverde e dei o passo em frente. Eu sou a Carolina Monteverde e dei o passo em frente.